Bom, hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês, pra vocês ficarem de alerta. Quem tem cervejeira, principalmente, ou até mesmo refrigerador, dispositora, dá pra tomar cuidado e pra prolongar o máximo possível da vida útil do equipamento, tá? Vamos lá! A gente que tem distribuidora, bar, mercearia, é comum a gente ter cervejeira, tá? Eu tenho essa cervejeira aqui, é uma cervejeira muito boa, é antiga, mas é muito boa. Só que, o que que acontece? Ela bloqueia, às vezes. O que seria bloquear? Bloquear é quando forma-se gelo na serpentina, na parte que refrigera, que mais gela da cervejeira. Por exemplo, aqui, ó. Nessa daqui, não vai dar pra vocês verem aí, mas é aqui, ó. Ela bloqueia, literalmente, fica cheio de gelo. E olha isso aqui. Falta muito a peça de gelo, cara. Olha isso aqui. Ó. Vou pegar a outra ali pra vocês verem. Ó. Ó, até quebrou. Tava aqui esse gelo, ó. Tava aqui. Tem aqui também, ó. Um pouco. Tem que tomar cuidado que o gelo corta a mão. Aqui, ó. Ó. Então, qual que é a dica? O negócio é o seguinte. Gente, sempre fiquem atentos. Sempre dão uma olhada pra ver se tá com gelo, se não tá. Se vê que tá com muito gelo. Se vocês verem que tá com muito gelo. Desliga ela um pouco. Não desligue a noite, tá? Pra formar tudo isso aqui de gelo é dias. Essa daqui demorou, cara, meses pra formar tudo isso aqui de gelo, tá? Não é recomendado que você deixe esse gelo. Porque isso daí pode danificar a geladeira, o freezer, seja lá o que for. É lá o que eu diga. Minha família inteira mexe com isso. Eu sei muito bem que isso aqui pode simplesmente... Fora que gasta mais energia, tá? Gasta mais energia, porque fica bloqueado. Tá? Vou mostrar outra pra vocês rapidinho. Pera aí só um pouquinho. Ó, esse modelo aqui, que é a cervejeira da Ambev, é uma metal frio. Esses dias essa cervejeira, ela tava fazendo barulho estranho, parecia que tava travando. Aqui, ó. Eu bati aqui, ó. Não fazia esse barulho de lata. Parecia que tava batendo numa parede. Tava cheinho de gelo. Então, cara, isso aqui pra desbloquear, só desligando ela. Não adianta, não adianta. Eu peguei, deixei ela desligada à noite. Deixei de um domingo pra segunda, né? Que segunda a gente não abre. E na terça a gente religou. Tava perfeito. Tava assim, ó. Então, toma muito cuidado. Ó como que ela gela, ó. Então, toma muito cuidado pra vocês não estragar o equipamento de vocês. Ó, essa outra aqui também, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas, ó. Tá vendo que tá formando um gelinho aqui, ó. Bem pouquinho. Tem hora que eu olho aqui, ó. Olha lá. Aqui já dá pra ver, ó. Ó, um gelinho branco. Tem hora que eu olho aqui, que tá tudo branco. Ó, aqui do lado também, ó. Tá branco. Mas isso aqui também é por conta da regulagem e colocar muita mercadoria quente aqui. Quando eu coloco muita mercadoria quente, eu percebo que ela bloqueia rapidinho. E tem essa outra aqui também, ó. Essa outra aqui também. Essa aqui ela vive bloqueando, mas, ó. Tá vendo, ó. Tá com um pouquinho de gelo aqui, ó. Vou tirar pra vocês verem, ó. Sempre tomando cuidado pra não cortar o dedo, viu? Porque isso aqui é uma faca. Ó. Aqui agora, ó. Ó. Aí tá geladinho os bagulhos, ó. Então, gente. Fica a dica aí. Fica ligeiro. Porque pra vocês estragar um equipamento desse. Que é caro. Ainda mais a gente que começa com pouco recurso, velho. É dois palitos, tá? Então, toma muito, mas muito cuidado. Cuida do equipamento, tá? Dá umas batidinhas assim, ó. Ó. Esse aqui tá com gelo, ó. Ó. Tá com gelo. Ó. Ó o barulho, ó. Ó. Não sei se vai dar pra vocês verem aí. Tem algumas que elas descongelam sozinhas. Mas como a gente não desliga, pelo menos aqui a gente não desliga. Os equipamentos. Não desliga a noite, por nada. O negócio fica atorando. Fica direto. O que que acontece? Acontece mesmo, cara. De acabar bloqueando. Ainda mais a gente que tem esses equipamentos mais antigos. Esse aqui é um expositor antigão, ó. Você pode ver que é por lâmpada. Não é igual esses de LED, ó. Essa aqui também, ó. Esse aqui minha namorada sem querer ligou na 220. Ela queimou a lâmpada. Eu achei que tinha queimado até a cervejeira. Mas graças a Deus não queimou.